É sucesso, é mano DJ Mais uma do clapinho Salve Isa, tamo junto Ela me chamou E disse que tava pronta pra tentar E pra não demorou Hoje a putaria vai ser perfeita Pode viver bem gostoso Até o dia amanhecer Eu sei quem você quer de novo Eu vou te dar muito prazer Se você quer fuder Não sei, eu te convido pra minha treta Então brota aqui, bebê Eu vou ter que eu já tô de bobeira É sucesso, é mano DJ Ela me chamou E disse que tava pronta pra tentar E pra não demorou Hoje a putaria vai ser perfeita Vou te entender bem gostoso Até o dia amanhecer Sei quem você quer de novo Eu vou te dar muito prazer Se você quer fuder Não sei, eu te convido pra minha treta Então brota aqui, bebê Aproveita que eu já tô de bobeira Se você quer fuder Não sei, eu te convido pra minha treta Então brota aqui, bebê Aproveita que eu já tô de bobeira É sucesso É mano DJ Vai